Talvez, quem sabe, um dia Por uma lameda do zoológico ela também chegará Ela que também amava os animais Entrará sorridente assim como está Na foto sobre a mesa Ela é tão bonita Ela é tão bonita que na certa Eles a ressuscitarão O século 30 vencerá O coração destroçado já Pelas mesquinharias Agora vamos alcançar Tudo que não podemos amar Na vida Com um estelar Das noites inumeráveis Ressuscita-me Ainda que mais não seja Porque sou poeta E ansiava o futuro Ressuscita-me Lutando contra as misérias Do cotidiano Ressuscita-me por isso Ressuscita-me Quero acabar de viver Quero acabar de viver o que me cabe Minha vida Ressuscita-me por isso Para que não mais existam Amor e serviço Ressuscita-me Para que ninguém mais tenha Que sacrificar-se Por uma casa Por amor Ressuscita-me Para que a partir de hoje A partir de hoje A família se transforme E o Pai Seja pelo menos o Universo E a Mãe Seja no mínimo a Terra A Terra A Terra Seja pelo menos o Universo E a Mãe E a Mãe Seja pelo menos o Universo E a Mãe Seja pelo menos o Universo E a Mãe Seja pelo menos o Universo Seja pelo menos o Universo E a Mãe Seja pelo menos o Universo E a Mãe Seja pelo menos o Universo E a Mãe Seja pelo menos o Universo Seja pelo menos o Universo Tchau.